Fala galera, aqui é a Sinari e temos mais 3 jogos grátis para resgate permanente, além de 3 jogos que também podem ser jogados de graça nesse momento aqui na Steam. O primeiro jogo grátis para resgate permanente é aqui mesmo na Steam e é o The Lego Ninjago Movie Video Game, lançado pela Warner Bros. em 2017. Ele é praticamente mais um game da franquia de Lego, mas dessa vez é um game de Legos Ninjas. Um jogo muito bem feito e que contém até mesmo dublagens em português, excelente para ser jogado em co-op. The Lego Ninjago vai ficar disponível para resgate permanente e gratuito aqui na Steam até o dia 22 de maio e é só clicar no botão adicionar a conta que ele vai ficar seu para sempre na sua biblioteca Steam. Importante frisar que o game vai contar como um novo jogo na sua conta da Steam, além de também possuir conquistas na plataforma da Valve. E os outros 2 jogos de graça para resgate permanente são os 2 jogos da Ubisoft. O primeiro é o Discovery Tour by Assassin's Creed, que nada mais é do que um tour educativo do Egito Antigo, que é onde o Assassin's Creed Origins é ambientado. E o segundo é o Tour da Grécia Clássica, onde o Assassin's Creed Odyssey é ambientado. Esse jogo também apresenta muito conteúdo educativo e eles não são exatamente jogos, mas sim uma experiência diferente do que vocês estão acostumados. Recomendo bastante vocês conferirem esses 2 tours grátis e para resgatar esses 2 jogos de graça e para sempre, é só fazer igual eu fiz aí no vídeo. Clica no símbolo de PC, faz o login da sua conta da Uplay e depois disso, os 2 jogos vão aparecer na sua biblioteca da Uplay. Bom, os links dos jogos grátis estarão aí na descrição, é só clicar no botão ver mais aí embaixo que vocês vão achar os links. Agora que você já sabe quais são os jogos grátis permanentes desse vídeo, bora conferir então os jogos grátis para serem jogados de graça na Steam durante o final de semana, que fazem parte do famoso evento de Free Weekend da plataforma. O primeiro grátis é o Fallout 76, jogo de RPG online da franquia de Fallout, que foi lançado originalmente em 2012, mas que apenas chegou na Steam recentemente em abril desse ano. Fallout 76 ficou muito marcado por ter sido lançado de uma maneira bem fraca, onde o game tinha muitos bugs que vão desde gameplay até a otimização, além de não ser nada barato e também faltar muito conteúdo. Mas desde o seu lançamento, os caras aí estão tentando corrigir o game, e o jogo apresentado hoje em dia é superior ao jogo que foi lançado em 2018. Se você tiver paciência em uma internet para baixar 80GB, vale a pena dar uma conferida nesse final de semana. Fallout 76 também é legendado e não está disponível no GeForce Now. O próximo grátis do final de semana é o Conan Exiles, game de sobrevivência em mundo aberto lançado pela Funken em 2018. Conan Exiles é um excelente jogo desse gênero de sobrevivência, onde como um bárbaro, precisamos sobreviver em um mundo repleto de inimigos, e também precisamos construir bases e armas para conseguir evoluir. O game constantemente pega mais de 10 mil jogadores simultâneos na Steam, e geralmente sai por 50 reais quando tem alguma promoção. O melhor, Conan Exiles está disponível para ser jogado através do GeForce Now. E o terceiro grátis é o excelente jogo de estratégia Estelares, que foi lançado pela Paradox em 2016. Se você é um fã de jogos como StarCraft, vale muito a pena dar uma conferida em Estelares, já que o game possui um estilo de estratégia em 4x que pode te prender por algumas horas. Inclusive, o game tem pego durante essa semana uma média de 33 mil jogadores simultâneos na Steam, e ele geralmente sai por 18 reais quando tem alguma promoção. E Estelares também está disponível para ser jogado através do GeForce Now, aplicativo de streaming de jogos da Nvidia. Bom, esses são os jogos grátis do Free Weekend dessa semana aqui na Steam. Lembrando que eles não são permanentes, tá? O Fallout 76, o Conan Exiles e o Estelares não são permanentes, e sim grátis para serem jogados por tempo limitado durante o final de semana. Depois da segunda-feira, os jogos somem da sua biblioteca da Steam. E para continuar jogando, vocês precisam comprar os jogos. Agora, os três primeiros jogos que eu falei, que foi o jogo do LEGO, e também os dois tours do Assassin's Creed da Ubisoft, esses sim estão grátis permanente, beleza? Bom, vou deixar todos os links dos jogos aí na descrição, e aproveita que você assistiu o vídeo até aqui, entra lá no nosso grupo do Discord e me segue no meu canal de lives, links também na descrição. E se você curtiu o vídeo, é importante você deixar o seu like, compartilhar ele com seus amigos e inscrever-se se for a sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês na próxima e falou, grande abraço, até mais! Tchau!